O que é isso? Você disse que me ama Pensa que engana Meu pobre coração Tá saindo com banana Com saudade da minha cama Esperando meu perdão Ficar dizendo que me quer Mas prefere uma né Apaixonado por você Tatuagem com meu nome Ainda tem meu telefone Assim não vai Me esquecer Por isso eu não Trocaria um sorvete de flocos Por você Você ficava só de meio Te chamava de sereia E parecia tão legal Um casal apaixonado Fica mesmo transtornado É uma coisa tão normal Eu tirava a sua blusa Você minha bermuda E falava de amor E chamava de canara Destruía minha guitarra E dizia Acabou Por isso eu não Trocaria um sorvete de flocos Por você Yeah Yeah Música Música Eu trocaria um sorvete de flocos por você Música Isso aí, bonitinho Música 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 Música